Tiago do Nascimento Brito tem 23 anos, é morador do bairro Cidadão do município de Timó. Está preso mais uma vez na segunda delegacia do Parque Alvorada. E pasmem, essa é a 15ª prisão dele aqui nesse DP, sem falar nos outros distritos aqui do município. Contra ele pesam uma série de acusações de assaltos, 157 no Código Penal Brasileiro. Só aqui na sala de investigação, são três mandados de prisão expedidos contra o Tiago. Olha aqui, esse aqui é do juiz da segunda vara criminal, o doutor Francisco Soares Reis Júnior. Esse mandado é contra esse rapaz, o Tiago. Assalto. Esse outro mandado, também de outros crimes, é assinado pelo doutor José Milton Silva Barros. Está vendo? Esse juiz aqui é da primeira vara criminal, não é isso? E aqui, olha, o terceiro mandato, mandado de prisão, expedido também pelo doutor José Milton Silva Barros. Cada mandado desse aqui é um crime, ou seja, assalto. Tiago, você já tem pelo menos umas 15 passagens só por esse DP. Tem. Arte sozinho? Sozinho. Muitos assaltos. Não tem jeito para se consertar? Há 23 anos? Tem, sim. Depende de quem? Rapaz, depende da justiça. Tu já tem condenação? Tenho. Já foi condenado pelo menos duas vezes, uma de sete anos, outra de cinco anos, em regime fechado. E por que é colocado em liberdade? Rapaz, tem dinheiro. Eu tenho que perguntar para a justiça, né? O cara que tem dinheiro sabe. Você tem o capim, tem o cacau? Tem. Tem dinheiro? Tem. Então faz já confiado que sai, né? Não, rapaz, isso é só questão de tempo. Questão de tempo. Logo, logo eu estou na rua de novo. Tu vai imaginar assim, com esses três mandados aí, expedidos pela justiça, tu vai passar quanto tempo na casa agora? Um ano, um ano no passo. De cada mandado ou de todos os três? Não, dos três. E tu puxou já há quanto tempo de presídio e regime fechado? Um ano só. Só? Das duas condenações? Puxei só um ano e aí eu saí, depois eu puxei oito meses e saí, puxei três meses e saí, puxei quatro meses e saí. Tu tem assaltos, mas também já tem homicídio? Não, não. Tem tentativa de homicídio? Tem tentativa. Tentou matar quem? Rival ou foi um cidadão? Rival mesmo. Inimigo. Inimigo. Entrou no teu caminho, entra na bala. Rapaz, é o jeito, se eu passar no caminho desse também é do mesmo jeito. É um sujeito marcado aqui em Timão? Muito. Muito, né? Tem muitos inimigos. Demais. Quando a polícia foi te prender, tu saiu em alta velocidade, pedalando uma bicicleta, caiu pensando até que era rivais que estavam atrás de ti. Foi. Quando eu me espantei, foi só pela queda, eles abriam a porta, eu pensava que era inimigo. Rapaz, aí tu teve um alívio quando era a polícia, hein? Foi. Quando viu que era a polícia. Tá aqui o Tiago, rapaz. É uma mercadoria sem nota fiscal. Vinte e três anos. Tá rindo, hein? Hein, Tiago? Tá rindo do quê, Tiago? Nada não. Ainda de mim, da polícia ou da justiça ou da sociedade? De ninguém, não. De ninguém? Acho que gostou foi da mercadoria sem nota fiscal, né? Mercadoria. Entendi. Muita onda, né? Tem filhos? Tenho. Quantos? Três. Três filhos. E agora, rapaz, quando as crianças perguntarem, os comedorzinhos de rapadura. Mamãe, cadê o papai? Tá na cadeia. Por quê? Porque roubou, meu filho. Coisa feia, Tiago. Rapaz. Na verdade, o Tiago não tá preocupado, né? Com a justiça, nem comigo, muito menos com a polícia. Vamos conversar com o Disseu, que é da investigação aqui da segunda delegacia. É um sujeito praticamente irrecuperável, porque já tem várias passagens, duas condenações, três mandados de prisão que foram cumpridos agora, e com certeza vai mais uma vez para o sistema carcerário, e cabe agora à justiça mantê-lo preso, né? Exatamente. O Tiago já é conhecido da gente, ontem, por volta das 16 horas, nós cruzamos com ele ali pela Avenida 3, o Tiago não percebeu a nossa presença, porque a gente andava no carro descaracterizado, nós então, mas então nós fizemos a perseguição e conseguimos dominá-lo e trazer para o segundo distrito, em seguida levamos para o IML para fazer o exame corpo de delito, certo? E o curioso dessa prisão do Tiago é que, pela primeira vez, eu acho que ele ficou feliz em ver o chefe de investigação, Vilamar, né? E eu, porque na realidade ele pensava que quem estava, que quando andava na perseguição ele caiu da bicicleta, ele achava que eram os inimigos dele. Tiago é ameaçado de morte. Achou que naquele momento seria o último dia dele, seria o fim dele. Exatamente, relato dele mesmo, ele falou que achava que ali tinha acabado a história dele, certo? E o Tiago já levou um tiro já, acima do peito, ele se desafeta, e agora nós faremos o recambiamento dele ainda hoje para o presídio Jorge Vieira. Tá certo, olha aqui os mandados, hein? Primeira, segunda vara criminal, juízes diferentes. Tiago, você é casado? Sou. Qual é a diferença assim? Qual é a diferença ou não? Qual é a vantagem do sujeito ter a mulher dele em casa, bacana, no quarto, para ir dormir com a ruma de macho no presídio, macho? Rapaz, é ruim, mas fazer o que? Eu não estou indo porque eu quero, né? Não estou indo porque eu quero. Eu vou deixar de roubar. Não. Está diferente demais, né? É. Para dormir na costelazinha da mulher, para ir dormir com a ruma de caboclo fedoreno. Mas está ligado. Já acostumou, né? Está aqui o Tiago Zão, rapaz, é alegre, ele conversa com a gente, não abre não, assuna os pepinos, né? Assume tudo, pô, boa viagem, viu? Na hora. Aqui o Tiago vai ser levado para o presídio Jorge Vieira aqui no município, ali no bairro Flores, ficará à disposição da justiça do Maranhão mais uma vez, com certeza, quando sair vai continuar, enfim, é esse negócio, a polícia prende, a justiça solta e ele continua aí agindo e aí está preso mais uma vez.